Tua imagem me encontrou Com magia, seu perfuminho e tacou Brilhava em teu sorriso uma canção Aprendemos o idioma do amor Sempre um sonho irá por ti Crescendo juntos aprendemos a sentir Sempre estarás em mim E o tempo que passou nos levou Como primavera desperta uma flor Como melodias que entende valor Vive em mim, estou em ti Como essa chuva que molha o coração Ou um poema que traz inspiração Vive em mim, estou em ti Eu quero confessar Passo tempo e não deixo de pensar Tudo o que faço me leva a ti Eu quero que você seja feliz Se um sonho é real Me diz por que está deixando escapar Sinto o teu olhar em mim Se eu te encontro assim Posso seguir Como primavera desperta uma flor Como melodias que entende valor Vive em mim, estou em ti Como essa chuva que molha o coração Como um poema que traz inspiração Vive em mim, estou em ti E, 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 e Transcrição e Legendas Pedro Negri